O que é isso? Um capacetinho aqui no meio e aqui do lado Com um escudinho na mão E uma boticinha Aqui presinha, aqui uma boticinha Até aqui, com uma armadurinha, uma sainha Era uma viadagem Um abraço pro nosso público gay Que tá se amarrando aí Exatamente, as bichonas se amarrariam Na idade média, todo mundo vestido Agora imagina, assumir que é gay na idade média Ah, ia ser complicado, imagina Que nem o Oscar Wilde Na época dele Eu quero virar, imagina Ai, eu sou bicha, confessei na idade média Ai, meu Deus do céu Eu quero virar um torresmo de mim mesmo Me queima, inquisidor Me queima todo Ai, eu quero ser queimado nessa fogueira da inquisição Louca Essa fogueira louca da inquisição Pronto, era fácil, né, pro cara, né É verdade Um churrasquinho Eu concordo com tudo que você falou aí, viu Agora, hoje aqui no Brasil A gente tem um direito legal Que é de, né, de protestar contra as autoridades De denunciar certos crimes públicos Naquela época na idade média não podia, né Você está me denunciando? Sim! É um absurdo o que você faz Você mata seus servos, seus suzeranos Você não dá a mínima para os aldeões Por favor, pode matar esse cara aqui Mata ele Não! Isso é contra a lei, leia o cacete Eu sou eu que faço ele Mata esse cara aí E você, ó O que é, mas mata ele também Demorou pra falar, matou Mas o senhor ali é mudo, não interessa Mata ele Você está me filmando por quê? Se eu não virei pra ele Mata ele também Matou Cortou, matou Matou o que é que é esse acorde É o quê? Mata ele também Gente, mata Gente, cadê o cara que mata? O senhor mandou matar Ah, que coisa Então é muito complicado, né, gente Assim, a gente pensar nesse tipo de coisa, sabe Ai, ai, ai Como diria a metálica Que legal! Agora, meu queridíssimo Kiabo Como a gente mais cedo falou Que na Idade Média não tinha emo Acho que a gente ficou devendo aqui Uma canção de emo, né É, é verdade Tipo, ficamos devendo aqui Uma música de emo Tipo, suzerando o X-Zero, né Não quero mais servir A um senhor feudal qualquer Não quero mais vestir Uma armadura calorenta Não quero mais não Ser julgado pela Inquisição Eu fico triste A gente se bola Eu tenho medo da Inquisição Espanhola Não me queima, não Arranje uma maneira De me livrar desta fogueira Na Idade Média era assim Tinha um probleminha A gente não podia fazer chapinha Lápis de olho, é o que a gente quer Até hoje tem o preconceito Dizem que é coisa de mulher Coisa de mulher Coisa de mulher Coisa de mulher Estou com a minha banda Minha banda sinfônica Eu estou chorando Pela testigo Pônica Que vai matar Os meus parentes Não vão sorrir E não vão ver meus dentes Senhor feudal Pare com essa crueldade Eu quero que acabe Esta média idade Esta média idade É Medidade Isso aí galera Ficando por aqui Boa Idade Média pra vocês Ficando por aqui F hart Galio Tchau Ficando por aqui Ficando por aqui Eu quero que acabe Eu quero que acabe Tchau